E aí pessoal, se tiver algum anúncio nesse vídeo, por favor, vocês assistam porque vai ajudar muito a fortalecer o nosso canal, ok? Obrigado! E aí meus amigos, bom dia! Olha aqui como é que tá a van, já tá bem adiantado aqui, acho que tá praticamente tudo fechado já, lateral, frente, a estátua continua ali, depois daquelas polêmicas sem necessidade, continua firme e forte aqui a sequência aqui da construção da loja, acredito, da outra vez que eu tive por aqui, falaram em dia 27 de agosto, a inauguração, não tenho certeza, vou ver se eu encontro alguém aqui pra perguntar, a BR-101 aqui, do outro lado, eu tô aqui no portão, não posso entrar, né? Não é certo, se tivesse alguém pra autorizar, a gente ia até um pouquinho mais à frente. Pessoal, acabei de falar aqui com o rapaz, o rapaz vai ver se fala com o supervisor ali, você me autoriza aqui pertinho e mais à frente aqui pra filmar aqui na... só de frente ali. Vamos ver se o supervisor autorizar, ótimo, a gente vai até mais à frente. Supervisor tá vindo aí, tá vindo aí, vamos ver se ele dá uma autorização pra gente chegar só ali um pouquinho mais perto e filmar. O pessoal perguntou qual era a finalidade, eu digo não, é só de mostrar mesmo, mostrar aí a futura van, vai ser inaugurada a princípio dia 24 de setembro, 24 de setembro. Bom, continuamos por aqui, a gente tava esperando o supervisor aqui autorizar pra gente um pouquinho mais à frente ali filmar, naquela região ali, ó, vai poder filmar de frente, mas ele ainda não veio aqui, não pôde vir, deve estar ocupado. Então a gente vai filmando aqui mesmo, mostrando pra vocês aqui, ó, a BR-101 do lado, a estátua da liberdade e aqui a construção da... da loja da loja da Havan, aqui em Natal, que a princípio, a princípio dia 24 de setembro, a inauguração. Dia 24 de setembro. Aí você sai aqui da loja, ó, saindo aqui da futura loja, BR-101 aqui do lado. Tem aqui o Natal Center, essas lojas aqui de mecânica de carro e aqui pra dentro o conjunto Cidade Satélite. Vamos pegar aqui a rua, esse carro não é o meu, essa Duster aqui é uma outra Duster. Então lá na frente, lá na frente, aqui, ó, conjunto Cidade Satélite. Aqui é o conjunto Cidade Satélite. E antes de continuar o vídeo, eu quero saber, você já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, aproveite, se inscreva agora, é de graça, é só clicar nesse botão vermelho de inscrever-se. Aproveita também já clica no joinha pra deixar seu like e comenta pra gente o que você tá achando do vídeo. Tem mais aqui essa parte, ó, que vai ser estacionamento ali embaixo. Aqui é a lateral da loja. Eu tava lá, daquele lado de lá. Aqui é a lateral da loja. Acho que vai ser estacionamento aqui embaixo. Então, a princípio, dia 24 de setembro, inauguração da loja. Foi que os rapazes comentaram ali, o rapazes comentou no perigo. Dois funcionários aqui da obra. 24 de setembro, conjunto Cidade Satélite.